Fala meus amigos, beleza? Quer aprender logaritmo de um jeito mais fácil? Então não pule esse vídeo e vem comigo! Log de 256 na base 4 Pessoal, saca só aqui! Sabemos que logaritmos representa o crescimento Ok? Beleza? Bom, o que nós temos que encontrar É um expoente para o 4, que é a base Que quando multiplicado tem que dar igual a 256 Igual ao logaritmando Ok? Beleza? Temos que encontrar um expoente para a base, que é o 4 O 4 é a base Que quando multiplicado tem que dar igual ao logaritmando Que é o 256 Logaritmando Ok? Beleza? Só que eu vou te mostrar o método muito mais fácil Como assim professor? Vem comigo, saca só aqui Como já sabemos que logaritmo representa o crescimento Qual o crescimento do 256 na base 4? Quantas vezes eu tenho que crescer o 4 para chegar a 256? Quantas vezes eu tenho que multiplicar o 4 para chegar a 256? Conseguiram entender? Vem comigo, saca só aqui 4 vezes 4 é igual a 16 16 vezes 4 é igual a 64 64 vezes 4 é igual a 256 Ou seja, tivemos que crescer o 4 4 vezes Ok? Beleza? Com isso concluímos que A resposta correta é 4 A resposta correta é a letra B O que nós encontramos foi o expoente para o 4 4 elevado à quarta potência é igual a 256 É igual o logaritmando Ok? Beleza? Bom, eu espero que vocês tenham entendido Compartilhe esse vídeo com geral Compartilhe em todas as suas redes sociais E o mais importante Para tu que ainda não me segue Eu te convido a me seguir E aprimorar ainda mais o seu conhecimento Vem comigo! Eu te convido a me seguir Eu te convido a me seguir E eu te convido a me seguir E aí